Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um doce de banana sem açúcar e sem adoçante. Então, pra quem não quer comer açúcar, não pode comer açúcar e gostaria de ver como que eu faço meu doce de banana, continue assistindo o vídeo. Pra esse doce, você vai precisar de... pra fazer uma porção, né? Duas bananas, bem maduras, assim. Assim, ó. Quanto mais madura, melhor, tá? Pra ficar bem docinha. E um copo de água. Tá cozinhando, tá vendo? Ela já tá bem molinha, mas ela não tá ainda se desfazendo. Pra deixar secar. E nem necessário, assim, ficar mexendo, mexendo, não. Pode deixar, lavar uma loucinha, de vez em quando dá uma mexidinha. Olha, pessoal, já tá secando aqui, ó. Gente, eu fiz só uma porçãozinha mesmo, tá? Bem, bem pouquinho. Tá vendo que já tá secando? Daí eu abaixei o meu fogo, porque já tá virando aquele creminho que eu falei. Já tá virando, ó. Então, daí, se quiser que derrete mais um pouquinho, daí coloca um pouquinho mais de água. Aí eu faço assim, sabe? Eu experimento e vejo se tá bom. Gente, quanto mais madurinha a banana, mais docinho ele vai ficar. Tá, esse aqui, ele, essa banana, ela tava menos madura do que a banana que eu fiz da última vez. Das outras vezes que eu fiz, porque eu fiz assim com a banana que realmente tava perdendo. Essa aqui, ela tava mais assim no ponto, né? Pra quem, no ponto, pra quem gosta de banana bem madurinha. Então, ó. Tá bem, ó. Bem sequinho, ó. Daí, ó, o doce tá pronto. Agora, se você quiser deixar dar uma rapinha, pra ele escurecer um pouquinho. Se você quiser acrescentar canelinha em pó, depois que você coloca no recipiente que vai servir. É isso, gente, assim. Eu nunca fiz com mais de duas bananas, porque como não tem conservante, É, eu acredito que, não sei se fica bom guardar na geladeira, assim, pra vários dias, né? Mas, eu faço sempre assim, ó. Mas, aqui, ó, se vocês repararem, dá pra duas pessoas comerem. Aqui tá o docinho de banana. Ó. Deu esse tanto aqui. É, não dá pra ver. Que tanto que tem. Deu mais ou menos uma porção, né? É, então, ó. Ele fica assim, com essa consistência aqui, bem cremosa, tá? Opa! Bem grudada. Aí, ó. Fica assim. Muito gostoso. Eu gosto. Gostei muito do dia que eu fiz. E isso aqui também serve pra você guardar e adoçar alguma vitamina, Alguma coisa que não pode... E açúcar, por exemplo. Você vai fazer uma vitamina, tal, e ao invés de pôr a banana, você põe isso aqui. Não sei, parece que fica mais docinho. Qualquer coisa, você pode adoçar com isso aqui. Assim como você pode também adoçar com a banana, né? Mas, olha só. É isso aqui o doce. Hum, é muito bom. Eu gosto. Assim, esse aqui não tá muito doce. Então, pra quem não gosta de coisa muito doce, esse aqui tá perfeito. Mas o outro que eu fiz com uma banana bem madurinha, ficou bem docinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? É só uma bananinha cozida. Um grande beijo. Fica com Deus.